Lendas Episódio 64 – A Árvore de Abraão Olá, pessoal! Bem-vindos a mais um vídeo do meu canal Profeta Pastor Marconi Silva. Hoje falarei sobre um tema muito interessante e importante para a nossa fé e a Árvore de Abraão. Vocês sabem o que é a Árvore de Abraão? É uma expressão referida à descendência espiritual de Abraão, o patriarca da fé. A Bíblia diz que todos os que creem em Jesus são filhos de Abraão e herdeiros das promessas de Deus. Mas o que isso significa? Como isso aconteceu? E como isso afeta a nossa vida hoje? Essas são algumas das perguntas que responderei neste vídeo, com base na Palavra de Deus e na história bíblica. Antes de começar, eu quero te pedir um favor. Se você gosta dos meus vídeos, se inscreva no canal Profeta Pastor Marconi Silva, ative o sininho para receber as notificações e deixe o seu like. Isso me ajuda muito a continuar produzindo conteúdo de qualidade para vocês, e se você quiser me apoiar financeiramente, você pode fazer sua gratificação com o Pix na tela. Qualquer valor é bem-vindo e será usado para manter esse canal funcionando e para abençoar outras pessoas. Eu também quero agradecer a todos que já são inscritos e que sempre me apoiam com os seus comentários e compartilhamentos, vocês são demais. Vocês fazem parte da minha família em Cristo e eu ouro por vocês todos os dias. Bom, vamos ao que interessa. A primeira coisa que precisamos entender é quem foi Abraão e qual foi o seu papel no plano de Deus. Abraão foi um homem que viveu há cerca de 4 mil anos, na antiga Mesopotâmia. Ele era descendente de Sem, um dos filhos de Noé, que sobreviveu ao dilúvio. Ele era casado com Sara, mas eles não tinham filhos, pois Sara era estéreo. Ele era rico em gado, ouro e prata. Mas ele não tinha uma terra própria, pois era um nômade, que vivia mudando de lugar. Um dia, Deus apareceu a Abraão e lhe fez uma proposta surpreendente. Sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai e vai para a terra que te mostrarei, de te farei uma grande nação, de abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome. Se tu uma bênção, abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Gente serão benditas todas as famílias da terra, Gênesis 12, 1 ao 3. Essa foi a primeira vez que Deus fez uma aliança com Abraão. Uma aliança é um acordo solene entre duas partes, que envolve promessas e compromissos mútuos. Nessa aliança, Deus prometeu a Abraão três coisas principais. Uma terra, uma descendência e uma bênção. Deus prometeu dar a Abraão a terra de Canaã, onde hoje é Israel. Israel prometeu fazer dele o pai de uma grande nação, que seria o seu povo escolhido, e prometeu abençoar a ele e aos seus descendentes, e por meio deles abençoar todas as nações da terra. E qual foi o compromisso de Abraão nessa aliança pastora? Foi simplesmente crer em Deus e obedecer a sua voz. Abraão confiou na palavra de Deus e saiu da sua terra sem saber para onde ia. Ele deixou tudo o que tinha para seguir a direção de Deus. Ele demonstrou fé e obediência, mesmo quando as circunstâncias eram contrárias às promessas de Deus. E como Deus cumpriu as suas promessas a Abraão pastora? Veremos cada uma delas. A promessa da terra. Deus levou Abraão até Canaã e lhe disse, A tua descendência darei esta terra, Gênesis 12, 7. Depois, Deus mostrou a Abraão os limites da terra que ele lhe daria. Levanta-te, percorre essa terra no seu comprimento e na sua largura, porque eu te darei, Gênesis 13, 17. E ainda, Deus fez Abraão contar as estrelas e lhe disse, Assim será a tua descendência, a ti e a tua descendência de esta terra, desde o rio do Egito até ao grande rio Eufrates, Gênesis 15, 5 ao 18, essa. Promessa se cumpriu parcialmente na época de Josué, quando os israelitas conquistaram a terra de Canaã, após saírem do Egito, mas ela se cumprirá plenamente na segunda vinda de Cristo, quando ele estabelecerá o seu reino eterno sobre toda a terra. A promessa da descendência Deus prometeu a Abraão que ele seria o pai de uma grande nação, mas ele não tinha filhos, pois Sara era estéreo. Abraão esperou muitos anos pela promessa de Deus, mas ela não se cumpria. Então, ele tentou resolver o problema por conta própria e teve um filho com a serva de Sara, chamado Ismael, mas esse não era o filho da promessa. Deus reafirmou a Abraão que ele teria um filho com Sara, mesmo sendo eles velhos e incapazes de Gerar, Deus mudou o nome de Abraão para Abraão, que significa pai de multidões, e o nome de Sarai para Sara, que significa princesa. Deus também instituiu o sinal da aliança, a circuncisão, todo homem, que fosse circuncidado, seria considerado parte do povo de Deus e participante da aliança. Finalmente, quando Abraão tinha 100 anos e Sara 90, eles tiveram um filho, chamado Isaac, que significa riso. Esse foi o filho da promessa, o herdeiro da aliança, a partir dele, nasceram os israelitas, o povo escolhido de Deus. A promessa da bênção. Deus prometeu a Abraão que ele seria abençoado e que seria uma bênção para todas as nações da terra. Deus abençoou Abraão com prosperidade material, proteção divina, intervenção sobrenatural e intimidade espiritual. Deus chamou Abraão de seu amigo e disse que ele era justo aos seus olhos, mas a maior bênção que Deus deu a Abraão foi o seu próprio filho, Jesus Cristo. Jesus é o descendente prometido a Abraão, aquele em quem todas as nações da terra seriam abençoadas. Jesus é o cumprimento da aliança de Deus com Abraão. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele é o Salvador que nos reconcilia com Deus e nos dá a vida eterna. E é aqui que entra a árvore de Abraão? A Bíblia diz que Jesus é a raiz e o tronco da árvore de Abraão. Ele é o fundamento e o sustento da aliança. Ele é aquele que gera a vida e a frutificação na árvore. E nós somos os ramos dessa árvore. Somos os filhos espirituais de Abraão. Somos os herdeiros das promessas de Deus. Mas como podemos fazer parte dessa árvore pastora? Como podemos ser filhos de Abraão e herdeiros das promessas de Deus? A resposta é simples. Pela fé, a Bíblia diz que Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado como justiça. Abraão foi justificado pela fé, não pelas obras da lei. Ele foi salvo pela graça, não pelos méritos. E assim também somos nós. Somos salvos pela fé em Jesus, não pelas nossas obras ou pelo nosso esforço. Somos justificados pela graça, não pelo nosso merecimento. A Bíblia diz em Gálatas 3, 7 ao 9. Sabei, pois, que os que são da fé são filhos de Abraão? Ora, tendo a escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentios, anunciou primeiro o Evangelho a Abraão, dizendo, todas as nações serão benditas em ti, de modo que os que são da fé são benditos com o crente Abraão. Isso significa que somos parte da árvore de Abraão quando colocamos nossa fé em Jesus Cristo como nosso salvador pessoal, assim como Abraão. Somos justificados pela nossa fé em Deus e recebemos as mesmas promessas e bênçãos que ele recebeu. Participar da árvore de Abraão significa ser herdeiro das promessas de Deus, incluindo a promessa da salvação, do perdão dos pecados, da vida eterna e da comunhão com Deus, significa também fazer parte da família de Deus, juntamente com todos os crentes ao longo da história, desde Abraão até hoje. Nossa fé em Jesus nos conecta espiritualmente à linhagem de Abraão, tornando-nos parte de sua descendência espiritual. Assim como os ramos de uma árvore recebem vida e nutrição do tronco, nós recebemos vida espiritual e sustento de Jesus Cristo, a raiz e o tronco da árvore espiritual de Abraão. Portanto, ser parte da árvore de Abraão é mais do que uma questão de descendência física ou genealógica, é uma questão de fé espiritual e relacionamento pessoal com Deus mediante Jesus Cristo, é uma posição de bênção e privilégio espiritual que recebemos pela graça de Deus, mediante a nossa fé em Jesus como nosso Senhor e Salvador. que possamos valorizar e celebrar nossa identidade como filhos espirituais de Abraão, herdeiros das promessas de Deus, e viver em gratidão pela maravilhosa salvação que recebemos em Cristo Jesus, que possamos permanecer firmes na fé, assim como Abraão, e confiar nas promessas de Deus para nós, sabendo que Ele é fiel para cumprir tudo o que prometeu. Agradeço por dedicar seu tempo a essa reflexão. E se você gostou deste vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal Profeta Pastor Marconi Silva, ativar o sininho e deixar o seu like, se desejar apoiar financeiramente este ministério, deixe sua gratificação com um pix na tela, que Deus abençoe grandemente sua jornada de honrar a Deus com suas finanças, que a paz de Deus esteja com cada um de vocês, e até o próximo vídeo, onde continuaremos explorando as riquezas da palavra divina. E até o próximo vídeo, até o próximo vídeo, até o próximo vídeo,